É proibido cochilar O forró daqui é melhor que o seu, o zanfoneira é muito melhor As moreninhas a noite inteira, na brincadeira levanta a mão É animado, ninguém cochila, chega faz fila pra dançar Mas ele leu na entrada que é proibido cochilar 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 Que tudo vai, vai! Olá galera do Youtube, aproveite e se inscreva em nosso canal Dê incentivo pra gente Não esqueça de dar aí um gostei Vai lá, dá um tapa no dedão aí meu brother O Studio 7 não para de investir em novas tecnologias Agregando mais qualidade às suas produções Equipamentos de última geração e profissionais gabaritados juntos Na captura da melhor imagem Na edição especial Sempre utilizando os recursos mais avançados Na busca pelo melhor resultado E a qualidade do Studio 7 você logo nota Filmagens convencional, aérea e aquática Produções com gruas profissionais Imagens deslizantes do alto para baixo e vice-versa De forma espetacular Filmagem com trilho Imagens na horizontal, com efeito flutuante Dando mais vida no registro do seu evento Steadcam Equipamento usado nos filmes americanos Que possibilita imagens em movimento Sem as trepidações do deslocamento do cinegrafista Um show de profissionalismo no resultado final da gravação Imagens aéreas a partir do drone Equipamento ultramoderno que sobrevoa o seu evento Produzindo imagens fantásticas Além de todo esse show tecnológico Com o Studio 7 O seu evento será registrado com qualidade 4K Altíssima definição Superior a Full HD Filmagens de casamento Aniversário Acontecimentos sociais Produção de videoclipe Seja qual for a ocasião Registre com qualidade e valorize seu evento Estúdio 7 Produções Contato 74-9125-2026 E 74-8114-9016 Estúdio 7 Produções Inovação em constante movimento A L vehículo A L A L